É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsum Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de promoção na PSN. Ontem, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, entraram novas promoções aqui na PSN com aproximadamente 1.600 itens com desconto. É a promoção de férias, é aquela promoção de meio de ano ali da PSN, a promoção de Bandai Namco e a promoção ofertas imperdíveis. Na realidade são pouquinhos itens aqui na ofertas imperdíveis, aqui na Bandai Namco tem uns cento e poucos itens e na promoção de férias é onde está acumulado a maior parte dos itens da promoção. Essas promoções vão ficar ativas até o próximo dia 5 de julho, isso mesmo, tem praticamente duas semanas ainda para você aproveitar e temos aqui alguns bons descontos. Ontem mesmo trouxe para vocês o vídeo com a promoção completa, onde dou uma olhada na promoção inteira ali e vou deixar o card lá na tela final para vocês. Quem quiser depois dá uma olhada lá porque lá eu destrincho todos os itens e eu comento aqueles que eu acho mais importantes. Mas aqui nesse vídeo é o filtro com aqueles que eu acho que de fato estão valendo a pena. Então se curte esse tipo de conteúdo já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. E eu começo dos itens mais conhecidos para os menos conhecidos e vamos lá de FIFA 23 que nunca teve esse preço. A versão de Playstation 4 por R$ 74,72 e a versão de Playstation 5 está R$ 10,00 mais caro R$ 84,72. Tem uma galera apostando que ele vem gratuito no próximo mês como um dos jogos mensais. Estou achando menos provável agora que ele veio na promoção. Need for Speed Unbound volta no menor preço histórico. Esse aqui só tem versão de Playstation 5, mas está aí por R$ 101,67. Far Cry 6 acabou de entrar no catálogo extra, mas se você não é assinante, volta no menor preço versão de Play 4 e Play 5 por R$ 69,97. Resident Evil 2 edição Deluxe por R$ 51,97, volta no menor preço. A única diferença aqui é um pacotinho ali de cosméticos, mas está valendo bem a pena, o jogo é uma obra de arte. E já que falamos do Resident Evil 2, por que não Resident Evil 3 por R$ 48,62, também versão de Playstation 4 e Playstation 5 e também voltando no menor preço histórico. Pena que o Resident Evil 4 ainda não está em promoção. Pacote Mortal Kombat 11 Ultimate mais Injustice 2 edição lendária. Isso mesmo, os dois pacotes completões por R$ 44,99. Nunca teve esse preço e olha, baixou muito. Está imperdível. Two Point Campos, um jogo de gerenciamento de campos. E esse jogo entrou na lista esse mês, simplesmente porque ele teve uma redução de preço. Ele caiu para R$ 129,00 o preço padrão e com desconto veio para R$ 86,76. Nunca teve esse preço, Playstation 4 e Playstation 5. Wave Tale, versão de Playstation 4 e Playstation 5 por R$ 95,94. Ainda não é um preço tão barato, contudo esse jogo é uma obra de arte. Eu trouxe gameplay dele aqui quando ele foi portado para o Playstation 4 e Playstation 5. Esse jogo que originalmente saiu lá para o Google Stadia e depois foi saindo para outras plataformas. E para assinantes ele ainda está um pouco mais barato, R$ 79,95. Vale a pena assistir uma gameplay. Baioneta, esse daqui foi trazido do Playstation 3 para o Playstation 4. O pecado é não ter legendas em português, mas é um hack and slash frenético e muito bom de se jogar. Por R$ 31,17 nunca teve esse preço. Agora jogo clássico, Alien Isolation. Volta por R$ 19,99. É um preço que volta e meia ele vem na PSN. Mas fazia um certo tempo e achei bem importante trazê-lo aqui porque é uma obra-prima. O Kami HD, um jogo pouco conhecido da Capcom, mas que vale muito ser mencionado. Principalmente quando ele volta no seu menor preço por R$ 30,75. Save Room, joguinho da Rata Laika, platininha fácil. Onde você gerencia ali como se fosse um Tetris na mochila do Resident Evil. A proposta do jogo é bem interessante e eu particularmente não sou de recomendar muitas platinas fáceis. Só aquelas que eu acho que valem a pena você estar jogando ou aquelas que são extremamente fáceis. E essa daqui, além de ser bem fácil, ela é bem satisfatória. Por R$ 13,45 está valendo muito a pena. Conan Chop Chop. Esse daqui quando foi lançado para a PS4, eu me diverti demais com esse game. É um bom jogo para jogar de forma cooperativa. E olha, não se iluda com os gráficos não. O jogo é bem difícil. Por R$ 52,45 para todo mundo já seria um bom preço. E por R$ 41,96, para mim, entra ali naqueles imperdíveis. Agora jogo para quem curte bons jogos de sobrevivência. Desmento versão de PS4 e PS5. Por R$ 52,45 para todo mundo. Ou R$ 47,20 para assinantes. Não é um jogo de sobrevivência em primeira pessoa. Mas é um jogo em terceira pessoa. Aquela pegada How to Survive. Nesse estilo aí. Se você curte o gênero, vale muito a pena. Murdered Soul Suspect. Um jogo da Square Enix menos conhecido. E com uma história bem interessante. E sempre que vem por esse preço, eu não consigo deixar fora das recomendações. Por R$ 7,99, só a historinha ali já vale bastante a pena. Greek Memories of Azur. Esse daqui é obra de arte. Jogo indie muito bem feito. Inclusive, trouxe gameplay dele aqui. Também já dei uma chave desse jogo aí para a galera do canal. E eu recomendo ele de olhos fechados. Por R$ 29,85 para todo mundo. Já é o menor preço histórico. E R$ 24,87 para assinantes. Nunca teve esse preço. Versão de PS4 e PS5. Outro que nunca teve esse preço. Bloodstained. Esse daqui está no catálogo extra atualmente. Mas jogos do catálogo extra às vezes saem. Por R$ 49,87. Está no precinho. Outro que vem do seu menor histórico. Source of Madness. Mais um jogo na pegada side-scroller. Que me surpreendeu positivamente no seu lançamento. O jogo é muito bem feito. E particularmente gostei demais da mecânica de combate do jogo. Por R$ 62,94 para todo mundo é um preço aceitável. E R$ 52,45 para assinantes. Está bem legal mesmo. Throne Breaker The Witcher Tales. Esse daqui é ambientado no universo The Witcher. Contudo, não com gráficos totalmente tridimensionais. É um jogo mais em pixel. Você tem a visão superior do jogo. A história é muito legal. A ambientação muito boa mesmo. E os combates do jogo são todos em Wendt. Aquele combate de cartas do game. É um jogo bem longo. E particularmente se você curte o universo The Witcher. Você precisa testar esse jogo. Por R$ 25,05. Eu recomendo demais. Arise A Simple Story. Essa daqui é a edição definitiva. Que nunca teve esse preço. R$ 33,47. Esse jogo é uma obra de arte. Trouxe recentemente o gameplay dele aqui para vocês. E a versão base do jogo nunca teve esse preço. Ela vem na faixa de R$ 35,00 no menor preço. Então, edição definitiva por R$ 33,47. Está imperdível. Soul Setup por R$ 12,50. Esse jogo que lembra muito Actuizers do Super Nintendo. Vale a pena conferir uma gameplay. Penúltimo game da nossa lista. Homefront The Revolution. Esse jogo estava no catálogo extra. Há um tempo atrás. Mas foi removido. E é um jogo que está sempre muito baratinho. Em promoção. Volta no seu menor preço histórico. Por R$ 7,15. Tem gameplay aqui no canal. O jogo na época saiu muito bugado. Mas depois ele foi sendo corrigido. E particularmente é um jogo que eu recomendo por esse preço. E para fechar a nossa lista. Mais um joguinho aí da Rata Laika. Muito divertido. Concept Destruction. Ele relembra Destruction Derby. Contudo com carros de papelão. Por R$ 10,76. Eu recomendo demais. Mas bem galera. Essas foram algumas sugestões. Da promoção de férias. Bandai Namco. E ofertas imperdíveis. Que entraram ontem. Na PSN. Você acha que algum item que eu não sugeri. Deveria estar nessa lista. Deixe aí embaixo nos comentários. Para mais gente ficar sabendo. Pegou algum outro jogo. Também deixa aí. Vamos trocar aquela ideia. Se curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. E não se inscreve. É uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E fui galera. E se inscreve.